Então, no outro bloco nós falamos sobre os desafios de cuidar das finanças nos pequenos negócios. E aí eu disse pra você que a gente ia continuar falando sobre esse assunto e agora é pra falar justamente sobre como que a gente coloca toda aquela teoria que a gente viu no primeiro bloco na prática. E pra isso a gente convidou o empresário Tiago da Silva pra vir conversar aqui com a gente justamente sobre essa escolha dele de terceirizar o serviço e o que que isso fez dentro do negócio dele. Será que mudou? Mudou o teu negócio? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Conta pra mim, então. Você tem teu negócio e aí primeiro você começou fazendo as finanças, você até tentou fazer por conta ou não? Você já planejou todo o negócio e terceirizou já de largada? Isso. No início do nosso projeto, como a gente não aprende muito finanças, a gente acaba indo e fazendo. Só que tem muitas coisas que dentro da finança engobem. Então, burocracia principalmente, taxas, né? E isso acaba nos tirando do nosso foco, que é realmente o que a gente precisa entregar pra empresa é crescer. Então, eu percebi aqui que eu estava perdendo um pouco de tempo nisso que eu não precisava. Eu conseguia passar a bola pra uma terceirização e acabei fazendo isso e a gente conseguiu crescer muito mais. Há quanto tempo você terceirizou, assim, teu serviço de finanças? Bom, a gente é pequeno, hoje a gente tem mais ou menos 5 anos de empresa e a gente já está terceirizando há 2 anos. Então, nesses 2 anos, cada ano a gente vem crescendo cada vez mais pra conseguir trazer o nosso foco à entrega que a gente precisa fazer. Legal. E aí, nesses 2 anos, o que você percebeu aí de melhoria? O que deu pra fazer? De repente até a pessoa conhece, já consegue melhorar alguns impostos, algumas taxas que a gente vai pagando, porque é coisa pra pagar, né? É muito imposto. É, além do imposto, vem muito boleto, né? Vem outras contas pra pagar. Como a gente conseguiu tirar a operação financeira dentro da empresa, ficou muito mais fácil pra gente atuar nas outras áreas, né? Então, a gente conseguiu crescer time, a gente conseguiu ganhar mais mercado, a gente conseguiu crescer no marketing, a gente conseguiu fazer entregas mais produtivas na área que a gente trabalha. Então, tudo isso ajudou terceirizando o financeiro da empresa. Você disse que a sua empresa tem 5 anos, né? A 2 você terceirizou. Você não terceirizou antes por quê? Você tinha um pouco de medo, um pouco de receio, achava que era caro? É, hoje o financeiro é uma cultura bem difícil, né? De tratar. Vocês conversaram antes sobre isso e era bem isso aí. Era muito assim, mas eu vou passar a minha conta pra uma terceira, né? Uma pessoa terceira fazer isso, mas é super tranquilo, é super recomendo isso pra focar realmente no crescimento da empresa. Existe uma segurança, né? Tem toda uma segurança por trás, as pessoas são super confiáveis, o processo de fazer isso é super confiável, é bem tranquilo mesmo. Que bacana. Então, a empresa cresceu, daqui a pouco já tem até uma filial. Pretendo ter filial, essa é a ideia. É, essa é a ideia, né? Fazer o negócio crescer. Gente, bacana, muito bom exemplo. Olha só, né? Vale muito a pena, então, a gente aprender um pouco mais, porque de repente falta um pouquinho de conhecimento, né? No início você teve um pouco de medo, mas depois você conseguiu fazer com que a empresa... O ideal é que o empresário que está procurando isso e realmente tem que entender que está com uma dificuldade, perdendo talvez um pouco de tempo nisso, que ele procura ajuda de verdade, né? Procure se especializar, procure entender qual terceirização que me encaixa. Talvez não precisa ser toda a terceirização da empresa financeira, pode ser só uma parte, depois eu vou colocando mais, até chegar o momento que eu não cuido mais disso e eu foco em outra área. Bacana. E assim, durante o processo ali, você chegou a ficar um pouco perdido no financeiro, sem saber onde você estava antes de terceirizar? Sim, eu cheguei porque às vezes tu paga um boleto, por exemplo, né? E na tua cabeça tu pagou, só que é tanta coisa que você faz dentro da empresa que você esquece, então você atrasa. Então a gente acabava, principalmente eu, atrasando algumas contas por conta disso, eu não lembrava de pagar ou às vezes esquecia de pagar. Olha aí, gente. Então, se você está vivendo essa realidade dentro da sua empresa, busca mais informações aí para saber como funciona. Muito obrigada pela tua presença aqui, seja sempre bem-vindo no Ver Mais. Obrigado, gente.